Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E o Grisado hoje lançou a temporada 9 e a primeira semana de desafios aí da temporada E como sempre, toda semana tem uma recompensa secreta E a recompensa dessa semana 1 é uma categoria, né, estrela secreta aí pro seu passe de batalha Então assim que você completar todos os desafios da primeira semana Você vai desbloquear essa tela de carregamento aqui E vocês podem ver que na arma está escrito 4 coordenadas As coordenadas I5, I6, J5 e J6 Ou seja, a estrela secreta está exatamente no centro dessas 4 coordenadas Que fica entre a mansão dos heróis e o parque de trailers A linha mais ou menos próximo à cabana solitária E é super fácil de achar Quando você chegar perto do local, você vai ver uma marca no chão, tá ligado? A estrela secreta está exatamente nessa marca onde eu estou dançando nesse vídeo Basta você pegar e upar uma categoria no seu passe de batalha, beleza? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se esse vídeo te ajudou, mano, deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo para os seus amigos Para eles ficarem sabendo do local exato Da categoria secreta da semana 1 De desafios aí dessa temporada 9 Que recém começou, assim todo mundo chega A ir mais próximo do final desse passe de batalha Então é isso, galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui! Tchau! 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 Tchau!